Sinara viu em uma rede social a oportunidade de realizar um desejo, conhecer um dos mais novos e bonitos pontos turísticos de São Paulo, um prédio com um mirante de vidro que tem atraído muitos turistas. Para a gente visitar este lugar, você precisa agendar, você precisa comprar o ingresso. E a compra é feita online, como muitos lugares turísticos no Brasil. E eu entrei, então, num perfil do Instagram, que, inclusive, é um perfil perfeito, perfeito. A gente não desconfia em hipótese nenhuma, até então ele é o perfil oficial. Depois que tudo aconteceu, que se percebe que ele é um perfil fake, né? Mas até então, ele está lá online, ele está lá até hoje, ativo. Qualquer pessoa que escrever alguma coisa, hoje, vai cair no golpe da mesma forma, vai ser hackeado do mesmo jeito. A professora universitária não sabe dizer se o perfil da empresa é falso ou se também foi vítima dos hackers. Sinara tem pouco mais de 3.600 seguidores. No dia seguinte, que teve o Instagram hackeado, começaram as divulgações de produtos no perfil. Os criminosos inventaram que ela estaria ajudando uma prima que iria mudar de estado a se desfazer de imóveis e eletrodomésticos. As pessoas confiam, confiam. E aí, simplesmente, começaram a comprar. Porque pensam, claro, né? Que sou eu. Aí, contam lá uma historinha. A historinha que se conta é que a minha prima vai viajar e que está vendendo os imóveis dela. E aí, as pessoas começam a conversar com uma determinada Silene, que eu não conheço. Eu não sei quem é Silene, eu não tenho prima nenhuma, eu não estou vendendo nada. Eu não sei nada disso, não tenho nada a ver com isso. Sinara tentou contato com o Instagram e registrou o boletim de ocorrência. Ela também orientou as pessoas que caíram no golpe a fazer o mesmo. Pelo menos oito vítimas transferiram dinheiro para o golpista. Essas mensagens mostram algumas das conversas entre vítimas e bandidos. Ela espera que o problema seja resolvido o quanto antes. Eu tenho três objetivos. Primeira coisa, a primeira coisa importante para mim é esclarecer às pessoas que eu não tenho nada a ver com isso. Porque é muito difícil perceber que as pessoas, muitas vezes, caem no golpe achando que sou eu, em primeiro lugar. Então, eu quero esclarecer que não sou eu. Em segundo lugar, eu gostaria muito de parar com isso, de fazer com que o Instagram quebre a página. Porque a gente já tentou, inclusive, relatar o problema para eles. Eles não quebram a página. Todas as pessoas que nos conhecem, muita gente já fez a denúncia para o Instagram. Ele ainda não quebrou a página. A gente está, inclusive, entrando com uma liminar na justiça para quebrar a página. Para evitar que outras pessoas caiam no golpe. E eu espero, sim, recuperar a minha página, o meu perfil, porque eu tenho ali uma história de vida. Eu tenho ali fotos que eu não tenho mais. Eu tenho ali fotos com meu pai, que eu perdi há quatro anos, e que eu não tenho mais fotos dele que eu tenho ali. Não só eu foto com ele, que para mim é muito importante, mas eu tenho ali momentos da minha vida, com a minha família, que para mim são importantes. Não são importantes para mais ninguém, mas que para mim é importante. Então, eu espero, sim, recuperar o meu perfil. Que para mim, realmente, eu reuni ao longo de um tempo. E que, lógico, faz sentido apenas para mim. E que eu gostaria de recuperar, sim. E que eu gostaria de recuperar, sim.